Olá, minhas felicinhas da internet, meu nome é Madeline Jenny e hoje eu vou falar sobre coronavírus e sexo. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo na inbox de informação vários links, sendo que um deles é o método do respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Começou a surgir no Brasil várias pessoas infectadas com o coronavírus. Algumas instruções a gente tem bem claro na nossa mente, né? Devemos lavar bem nossas mãos, usar álcool em gel, evitar tocar nossa boca, nosso rosto, enfim. Mas existe ainda algumas questões relacionadas aí à sexualidade. Devo beijar na boca? Devo manter relações sexuais? Como fica essa questão, né? Então, assim, se você está se sentindo bem, a sua saúde está ok, está tudo de buenas, você pode se encontrar com um crush, você pode aí ter uma vida normal, né? Porque a sociedade não é de hoje que a gente enfrenta epidemias, né? Não é a primeira vez. A vida não pode parar. A gente só precisa ter mais cuidado. Claro que é interessante você se encontrar com alguém quando você estiver numa comunidade onde não tenha muitos casos de infecção. Então, assim, se você estiver num lugar onde um monte de gente está infectada, está doente, é melhor você não se encontrar com ninguém, principalmente se você não conhece a pessoa. Para que você vai correr esse risco? Se a pessoa gosta de você, ela vai esperar e vai entender. Se não, pau no gato, bola pra frente. Para que você vai se arriscar por uma pessoa que você nem conhece pessoalmente, sabe? Então é muito importante a gente ter essa visão. E a pessoa vai entender, inclusive vai agradecer, porque você não vai passar nenhum vírus pra ela, né? E nem ela pra você. Em relação ao sexo casual, o que eu falei anteriormente se aplica. E aqui a gente tem que tomar mais cuidado, porque a gente não conhece o histórico de saúde da pessoa. Você está conhecendo a pessoa numa balada, numa festa. Então fica um pouco mais complicado. Ainda mais que existem outros fatores envolvidos. Às vezes a pessoa acaba omitindo algumas informações, às vezes já está com alguns sintomas, mas não fala isso pra você. E aí tem o fator bebida. Enfim, é importante você tomar muito cuidado. E não esquecer da segurança básica, né? Usar camisinha, higiene sempre, né gente? Isso daí é o mínimo. Quando a gente fala de todas as atividades que envolvem o ar sexual, né? Respiração próxima, sexo oral, sexo anal, mão na genitália, enfim. De tudo isso, o que é mais arriscado é o beijo. Porque o beijo, ele tem a troca de saliva ali direto, né? Então assim, acaba sendo beijar, acaba sendo uma forma, um foco maior de transmissão do vírus. Essas coisas que eu falei não vão transmitir, né? Você não vai pegar o vírus através do sexo anal. Mas o sexo, ele envolve um contato direto. Por exemplo, alguém consegue transar sem beijar? Quer dizer, deve ter gente que consegue, mas não adianta. O sexo, ele vai envolver tudo isso que eu falei e vai ser arriscado. E quando as pessoas são casadas, tem um relacionamento estável, estão juntas, o que fazer? Nesse caso, se uma das pessoas for infectada, aí o jeito é cuidar, levar ao hospital, tudo que vocês dividem aí, desinfetar, né? Não tem como pôr o boy ou a girl pra fora de casa, só porque a pessoa ficou doente, né? As pessoas, elas lidam com doenças há muitos séculos, gente. Então tem que dar um jeito de fazer isso funcionar aí de uma forma harmoniosa. E a boa notícia é que a maior parte das pessoas que foram infectadas, elas foram curadas em outros países, tá? A gente sabe que tem uma galera aí que tem um risco maior, né? Que são as pessoas mais idosas, pessoas que já têm algumas doenças pré-existentes, né? Pessoas com HIV, pessoas com diabetes, enfim. São pessoas que são aí esse grupo que eles chamam de grupo de risco. A gente tem que olhar para o vírus de uma forma bem realista, sem superestimar e sem desdenhar, né? Seguir os protocolos de higiene básico, evitar aglomerações, então grandes shows, concertos, teatros, cinemas. Neste momento evite. O governo aqui de São Paulo está tomando algumas atitudes, cancelando as aulas. Não é o momento para achar que você está de férias, aí não vai para a aula, mas vai para a praia, vai para lugares onde tem uma grande reunião de pessoas. Não. Fique de buenas na sua casa assistindo uma Netflix, fazendo alguma coisa aí, tentando fazer esse momento agradável. Claro que isso não significa cortar totalmente aí o seu contato social. Se você está numa região onde não tem muitos casos de infecção, eu acredito que você pode sim ir para um local onde não tenha tanta gente, mas às vezes uma lanchonete com seu amigo, sabe? Essas coisas assim. Porque o ideal é que a gente tente ter uma vida normal, né? E não fique com medo de tudo. Mas tomando os devidos cuidados. E sempre de olho nas notícias. Mas veja as fontes das notícias, né? Não fica indo atrás de fake news ou gente alarmista que acha que o mundo vai acabar, porque tem gente que tem uma lente muito deturpada para a realidade, né? Tem gente aí que já está comprando um monte de papel higiênico, acabando com álcool em gel. Aliás, não seja esse tipo de pessoa. Você não precisa acabar com álcool em gel do estabelecimento. Hoje eu fui na drogaria de São Paulo comprar álcool em gel, não tinha. Fui no outro mercado, não tinha. Não tem álcool em gel em nenhum lugar. As pessoas estão comprando vários potes, mano. Comprar um pote só para você. Pensa no seu colega. Vamos agir com um pouco de inteligência? Não adianta só você se proteger. Porque se você se protege e eu não tenho álcool em gel e eu estou perto de você no busão ou no metrô, você pode ser infectado. Então, não vamos ser egoístas. Não precisa também ir no mercado e comprar tudo o que tem lá, todo o papel higiênico, pelo amor de Deus. O que é isso? Vontade de dar na cara. Para. Deixa o outro sem limpar o bumbum, né? Deixa o outro sem. Olha que inteligência. Ah, não. Vamos agir de uma forma mais humana, né? Mais altruísta? Resumo da ópera. Sejam mais honestos uns com os outros em relação ao seu estado de saúde. Se você está com algum sintoma de gripe, já se pica para o hospital, né? E comunique isso. A pessoa fala, não estou me sentindo bem. A gente não vai se encontrar. Seja honesto, gente. Transparência é fundamental, né? Não coloque a vida do outro em risco por causa de um mero prazer, sabe? Não. Vamos cuidar um dos outros em todos os aspectos. Eu perguntei para a galera do Facebook se tinha alguma dúvida em relação ao tema desse vídeo, né? Coronavirus e sexo. E o Felipe Pimenta, um beijo para você, Felipe Pimenta. Ele é o meu amigo querido que fez, inclusive, faculdade de psicologia comigo. E ele tem um canal aqui no YouTube. Eu vou deixar o link para o canal dele. Super interessante, super reflexivo, super culto, mara. Ele falou, existe alguma forma de transar que me exponha menos ao vírus? Tipo, fazer de máscara. Fazer de máscara é legal, né? Já pensou? Sei lá. De máscara. Eu achei isso meio... Broxante um pouco. Mas tem gente que não. Tem gente que acha que é um fetiche legal. Tem, inclusive, filmes, vídeos pornôs da galera tudo de máscara. Tem gente que pira o cabeção. Aí ele fala, faz a de máscara, passar álcool em gel no precioso. Bom, é o seguinte, você... Minha mãe tá rindo. Você pode sim ter... Aliás, você deve, tá? Você deve higienizar muito bem. Você deve usar camisinha. Álcool em gel no pênis, na genitália. Eu não recomendo... Eu recomendo usar a camisinha. Porque a camisinha, ela te protege contra outras infecções, né? No caso, não vai proteger muito. Porque o coronavírus, ele é transmitido através de vias aéreas. Então, assim... Você conversando com a pessoa, o beijo, vai... Se você quiser se proteger 100%, neste momento, não faça sexo. Seria a resposta que eu daria pra você. Mas, tome esses devidos cuidados. O uso de camisinha e a higiene. É claro que você não pode garantir a higiene do outro. A gente espera que o outro tenha bom senso e seja uma pessoa higiênica, né? Mas a sua, você pode e deve garantir. Minha mãe acabou de falar que passar álcool em gel no perseguido vai arder. Realmente, gente. Não dá. Só usa a camisinha aqui, tá? Bom demais. E sobre a questão da máscara, né? Você pode até usar a máscara, se pra você não tem nenhum problema isso, né? Se você... Porque tem gente que o beijo é fundamental, né? Então é isso, gente. Eu espero que você aí de casa tenha gostado do vídeo. Se tem alguma dúvida, me deixa aqui nos comentários. Eu vou ficar muito feliz em responder você, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações quando eu enviar um vídeo novo. Protejam-se. Usem camisinha. Tentem sair com pessoas de bom senso. Ai, não. Não peguem coronavírus. E é isso aí. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau.